Legal, estamos de volta com fiscalização pública, vereador Diego Fonseca. Eu vou pedir para a produção passar as fotos a respeito do estacionamento irregular dos ônibus e também já questionando sobre um outro requerimento de junho de 2014, vereador, sobre as vagas de idosos na faixa etária de 60 a 65 anos no interior dos ônibus. Não está sendo dada essa condição aos idosos de 60 a 65 anos? Na verdade, está acontecendo, só que não se prestava um serviço de qualidade, um serviço desumano. Veja bem, Miguel, uma pessoa com 60 anos que já contribuiu para o nosso país, essa pessoa, lamentavelmente, ela não passava pela roleta, a empresa proibia essas pessoas de passarem. Elas eram confinadas a ficarem ali na frente do ônibus. E veja bem... Para não girar a roleta. Para não girar a roleta. E veja bem, uma pessoa com 60 anos entra ali, ela é obrigada a ficar na parte da frente. Todos os passageiros que entram no ônibus, automaticamente vai ficar acumulada aquela parte. Os idosos eram empurrados, eram desrespeitados e a empresa não se atentava a isso. Ou pelo menos agora está se atentando, porque essa reclamação até agora não chegou mais. Mas se chegar, eu peço a vocês que estão nos acompanhando, que qualquer denúncia da empresa BC, do transporte complementar, por favor, venha a essa casa, fale com os vereadores. Eu estou à disposição, tem mais 18 vereadores à disposição e nós temos que fiscalizar essa empresa. Essa empresa, ela não pode pensar que está aqui em Taubaté e vai fazer o que ela quer. Não, ela tem que prestar um serviço de qualidade, porque ela tem a concessão para isso mesmo, para prestar um serviço de qualidade e é isso que nós vamos cobrar. Além do desrespeito dentro do veículo, tem o desrespeito também da precariedade dos abrigos, né? Parece que começou a trocar os abrigos agora da cidade de Taubaté, né, Verena? Começou. Começou a trocar alguns pontos de ônibus, que já deveria ter sido feito lá no passado, que é obrigação da empresa estar no contrato. Quando ela firmou o contrato com a Prefeitura de Prestação de Serviços, já previa isso, que os pontos de ônibus eram de obrigação da empresa, né, a BC. Ela não fez, né, eu não sei se era fiscalizado, acredito que não, porque a empresa fazia o que queria aqui na cidade. Então, agora começou sim a instalar pontos de ônibus, porque é inadmissível você chegar num ponto de ônibus e ter aquele piquete. É um piquetinho fincado no chão para identificar que ali é um ponto de ônibus, mas não tem uma cobertura para proteger o usuário do sol, da chuva, é lamentável. Então, já está colocando. Já, já iniciou. Tem um determinado momento que a Prefeitura, até pela necessidade, se propôs a arcar com essa despesa, mas é contratual, não é isso? Exatamente, contratual. Então, tá bom. Vereador, e instalação de câmeras no interior dos ônibus também? O senhor solicitou isso, né? Fizemos, através de denúncias também e sugestões dos usuários com medo da criminalidade e até mesmo para fiscalizar o transporte coletivo, se é de boa qualidade, se naquele determinado horário é a câmera filmando, tem bastante gente, porque os ônibus ainda continuam com problema de itinerário. Se está marcado lá no site da empresa que o ônibus tem que passar 10h30, dificilmente ele passa 10h30. Se é para passar 10h, dificilmente. Tem vários atrasos de 40 minutos, 1h, às vezes até 1h30. Isso não dá para ficar. Aí nós pensamos em fazer um requerimento, fizemos esse requerimento para se colocar câmeras de vigilância dentro dos ônibus, para garantir a segurança dos usuários, dos funcionários também, porque a empresa tem funcionários, e também para a gente ficar atento nessa questão de itinerário. Se tem gente, se não tem, para ir sim com imagens, aí não tem o que falar, né, Miguel? E teve também casos de desrespeito, por exemplo, dos profissionais, motoristas, cobradores, com os passageiros? Teve alguma reclamação desse tipo? Teve, teve, mas muito pouco, até mesmo porque os funcionários sofrem muita pressão. Não é justificativo de maltratar o usuário, mas teve poucos casos. Mas na maioria das vezes, tanto os usuários quanto os funcionários se dão bem, porque todos eles sabem que o problema é da empresa. Tá certo. Vereador, agora vamos falar de uns ofícios que o senhor mandou em julho do ano passado, de 2014. Pedindo para o secretário, o doutor João Hebran, secretário de Saúde, mais dois médicos da família para o Pamo do Parque Aeroporto, né, devido à necessidade e à alta demanda que tem lá. Conseguiu atendimento? Foi atendido nessa sua solicitação? Ainda não foi atendido, porque o João Hebran, o secretário de Saúde, está fazendo a reforma dos postos de ampliação. E eu tenho certeza que após essa ampliação, mais médicos chegaram ali para a nossa região, que precisa. Aquela região, Parque Aeroporto, Parque Ipanema, aquela região todinha ali baixa, tem uma demanda muito grande e necessita. Tem previsão de concurso para médico, alguma coisa assim, ou nada foi... Não, ainda nada foi declarado, não. Mas dá para fazer esse regime de urgência, né, fazer uma contratação CLT, até fazer um concurso, dá para fazer uma parceria. E uma opinião do senhor com relação à saúde na cidade de Taubaté? Vem evoluindo, está estacionado, como é que o senhor está vendo essa situação da saúde? Olha, ela evoluiu, mas ela precisa melhorar muito. E isso o doutor João Embrando está fazendo. Olha aí as reformas no posto de saúde, quantas reformas já foram feitas. Há quanto tempo não se tinha uma reforma de apenas uma pintura? Isso é visível hoje. Aí tem a outra parte, que é uma mão de obra, que também não é fácil. Você não está lidando com qualquer mão de obra, é uma mão de obra especializada. E também não tem muito médico. Por isso que eu perguntei até do concurso. A fazer esse serviço, tanto é que tem o programa do governo federal Mais Médicos. Eu sei que é um verdadeiro desafio. Parece que a prefeitura até pediu um reforço agora desse programa Mais Médicos para a cidade de Taubaté, talvez até para suprir um pouco mais essa demanda. Essa demanda. Porque o verdadeiro gargalo de todas as cidades, não é de Taubaté não, é a saúde. Recentemente houve uma declaração do prefeito de se municipalizar o hospital, a escola. Aliás, hospital universitários. Vamos fazer uma correção aqui para a gente não seja corrigido depois. Que eu acho de grande importância para a cidade, porque a cidade de Taubaté é a segunda maior cidade do Vale do Paraíba. Ela precisa, Miguel, ter um hospital municipal. Por que que Taubaté não tem um hospital municipal? Precisa. E isso é o governo que está propenso a fazer, um governo que quer avançar, que quer inovar, que quer fazer coisas novas. E por que não tentar? Aí eu fico a pergunta. Por que não ter hospital e por que ter hospital? A vantagem disso tudo que o prefeito pensa é valorizar o Taubatiano, para que o Taubatiano tenha assistência médica melhor, para que você tenha um hospital da sua cidade, para que você não tenha que ter a sua criança na cidade vizinha. Recentemente tivemos aí a superbactéria no hospital universitário. Sim. Morreram crianças. As crianças estão tendo... As mães vão até o hospital, as crianças nascem aqui, e se precisa ficar internado, não fica aqui em Taubaté, vai para São José. E aí, como que nós vamos ficar? A gente vai continuar no mesmo ou nós queremos mudança? Eu quero mudança para Taubaté, eu quero mudança com o melhor. Vereador, agradecendo muito a sua presença aqui no Fiscalização Pública, sempre um prazer recebê-lo. Suas considerações finais para os nossos telespectadores. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Miguel e toda a sua equipe. Vocês estão de parabéns. A TV Câmara aqui realmente faz um trabalho espetacular. Todos os funcionários da TV Câmara. Queria deixar a você um pequeno recado, que a Câmara Municipal está aberta para vocês, para vocês fazerem as suas denúncias. Nós estamos aqui diariamente, eu encontro todos os vereadores aqui na Câmara Municipal, os seus assessores. O trabalho é incansável, mas ele vale a pena. Eu tenho a certeza de que eu não vou fazer o mundo melhor, mas pelo menos na cidade que eu vivo, eu quero uma melhora. Obrigado, vereador, mais uma vez. Obrigado também, em especial, até a você que nos acompanha sempre aqui no Canal 7, TV Câmara Taubaté ou Fiscalização Pública. Até uma próxima edição e você nos acompanha no Canal 7 e também pelo site www.camarataubaté.sp.gov.br, YouTube e também redes sociais. Aqui, TV Câmara, primeira TV legislativa do Vale. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho